Fala galera, meu nome é Gabriel Lorenzi do Grupo Dicas, a maior rede de blogs de viagem do Brasil e hoje eu estou aqui para falar para vocês sobre o aluguel de carro em São Paulo como conseguir alugar um carro pelo menor preço possível claro, numa locadora bacana, um carro legal que você não vai ter dor de cabeça tem uma dica muito bacana que é um comparador de preços que ele compara o preço em todas as locadoras da cidade e te mostra as melhores opções, promoções, você vai economizar muito mesmo então, fica ligado que vão ser dicas bem rápidas, úteis e sem enrolação dá aquela curtida aqui no vídeo, se inscreve no nosso canal que ajuda a gente de verdade mesmo e bora lá! Bom, o aluguel de carro em São Paulo tem se tornado o mais comum independente se a pessoa está indo a turismo, se ela está indo viajar para lá ou se ela está lá e quer viajar, quer usar o carro para alguma coisa, para algum trabalho para viajar para a praia, Campos do Jordão, enfim o aluguel de carros em São Paulo disparou e o preço infelizmente disparou um pouquinho junto, está um pouquinho alto comparado com o que era antes mas uma notícia muito bacana a gente descobriu um site, que na verdade a gente usa ele faz anos para todos os lugares do mundo e é o lugar mais barato que a gente já encontrou mesmo a gente sempre usou muito para viagens no exterior, que a gente trabalha com isso a gente sempre conhece os países, ele ajuda a economizar muito e agora no Brasil ele está com uma força gigantesca ele já se tornou o maior comparador de carros aí do Brasil então é uma ferramenta sensacional para você conseguir garantir o menor preço no aluguel de carro sem perder tempo, ficar pesquisando locadora por locadora é um site que você já entra lá o que ele faz? ele pesquisa o preço em todas as locadoras disponíveis naquela região por exemplo, você vai chegar pelo aeroporto de Congonhas você põe lá, aeroporto de Congonhas, retirada do carro e devolução lá se você vai pegar numa região, na Paulista, no Bom Retiro, enfim onde você quiser, em Guarulhos, no aeroporto, tem as retiradas então você põe certinho onde você vai retirar e devolver a data da sua viagem e põe em pesquisar ele vai buscar em toda... e tem muita locadora, gente ele faz uma pesquisa em todas porque como ele é o maior buscador, um dos maiores do mundo ele tem o cadastro de todas as locadoras e uma negociação muito forte com elas então se você for entrar, por exemplo, na Movida na Alamo, pelo site deles direto, da própria locadora você vai conseguir preços que você vai ver que no comparador são mais baratos do que na própria locadora por causa dessa negociação como eles têm um volume absurdo de clientes eles conseguem essas negociações muito fortes e o preço é o menor, a gente já pesquisou muito e não adianta pelo menos até hoje foi o lugar que a gente conseguiu achar o aluguel de carro mais barato e tem algumas dicas importantes que eu vou explicar rapidinho aqui pra vocês mas antes, quem quiser dar uma olhada, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo você clica em mostrar mais, vai abrir a descrição do vídeo com todos os links organizadinhos e um deles é esse do comparador de carros clica lá, dá uma pesquisada, você vai ver que os preços são muito bons e é um site muito fácil de mexer e a dica importante é tenta pegar nas locadoras maiores, tá gente? tem algumas locadoras menores que oferecem lógico, com custo menor às vezes o usuário fala nossa, essa tá muito barata mas são locadoras mais desconhecidas e que geralmente pode dar uma dorzinha de cabeça ou outra, tá? o legal desse site é que ele tem a nota da locadora você vê que quando abre as opções de carro tem lá Enterprise, Movida, National, Alamo tem várias muito legais do Brasil a localiza, tem a nota tem a avaliação dessa empresa então, as que tiver abaixo de 8 já foge, tá? tem umas que tem 7.5 e tem o preço muito bom é porque já deu dor de cabeça pra muita gente tenta focar nas maiores tem muito todas essas que eu falei a Sixt, Enterprise tem muita empresa boa, grande que tem a nota aí vocês vão ver 9, 9.5 aí a garantia de você ter uma reserva tranquila e não ter dor de cabeça e mesmo assim você vai conseguir um bom preço e pra fazer a reserva você só precisa ter um cartão de crédito o seu documento, né? a carteira de habilitação brasileira e se você precisa de cadeirinha pra criança alguma coisa especial item especial você consegue fazer direto aí pelo site você vai ver que tem as opções quando você tá fazendo a reserva você escolhe o modelo, né? teu carro econômico compacto, intermediário SUV tem todas as opções e aí vai aparecendo você tá com crianças menores quer alugar uma cadeirinha um bebê conforto tem tudo o site é muito bom você vai ver que não tem dor de cabeça você faz a reserva aí em 15 minutos você já faz, paga já garante e tá tudo certo aí pra sua viagem aí gente qualquer dúvida que vocês tiverem de viagem pode mandar que a gente ajuda de verdade, tá? se vocês quiserem até mais fácil me adiciona lá no Insta no arroba pai Lorenzi manda um direct que eu ajudo mesmo e aproveita pra seguir a gente a gente tá sempre viajando pelo mundo tentando mostrar as dicas de viagem de uma forma bem bacana e a rotina familiar com as nossas pequenas que são um barato e a gente tá em Orlando agora então a gente tá mostrando como é a vida aqui nos Estados Unidos os parques da Disney as compras comida, educação, segurança enfim toda essa diferença cultural então tá com conteúdo muito legal segue lá que vocês vão gostar e além dessa dica que você já vai economizar muito utilizando o comparador outra dica pra economizar ainda mais gente antecedência, tá? se você já sabe que vai precisar alugar o carro aluga porque pode ter certeza quanto mais dias tempo, semanas vão passando os preços vão aumentando a demanda por carro tá uma coisa de louco então às vezes dois, três dias de viagem você vai ver que já os preços já vão subindo tá? vai acompanhando aí vocês vão ver que tá subindo muito rápido então viu gostou? já faz a reserva tem as opções que você só paga na hora cancelamento gratuito vai vendo direitinho o site é muito bom ele te dá todas essas opções então a dica de ouro é faz a reserva o quanto antes que você vai conseguir um preço ainda melhor e a última dica pra quem tem medo de dirigir sendo muito sincero tá gente eu cresci em São Paulo vivi em São Paulo é lógico que é um trânsito diferente é um trânsito mais caótico tudo mas não é difícil a diferença é que tem muito carro você vai ter que ter paciência você vai dirigir às vezes bem devagar parando mas é só prestar atenção como tem o Waze e Google Maps acaba sendo muito fácil o grande problema antigamente era se perder a cidade é muito grande aquele pânico de putz me perdi tô numa região meio difícil né tô com medo mas hoje em dia não tem mais isso com o Waze com o Google Maps você vai estar sempre naquela região e não tem esse erro então dá pra dirigir sim se você dirige de boa na sua cidade no seu estado você vai conseguir se virar bem em São Paulo é só ter calma tranquilidade e saber direitinho pra onde ir também evitar lugares mais afastados de noite lugares muito isolados mas dá pra dirigir sim muita gente dirige lá ah e se você tá indo a turismo não deixa de ver também o nosso vídeo de onde ficar em São Paulo que a gente mostra a melhor região que vai facilitar muito a sua vida você vai conseguir tá pertinho de tudo o deslocamento vai ser muito mais fácil é a região que todo mundo acaba se hospedando e aqui embaixo gente na descrição do vídeo eu vou deixar também o link dessa região que a gente fez um mapinha personalizado muito legal que você clica abre você já consegue fazer a reserva dos hotéis ver quais hotéis tem dentro dessa melhor região é o maior site de buscador de hotéis do mundo com certeza vocês conhecem tá tudo bem organizadinho eu vou deixar também os hotéis que a gente já ficou tem o site que vende os passeios ingressos excursões então dá uma olhadinha aí que tem bastante coisa legal que vai ajudar vocês a planejarem sua viagem e é isso galera espero que vocês tenham gostado do vídeo se você gostou dá aquela curtida e se inscreve no nosso canal que ajuda a gente de verdade mesmo e não deixe de assistir os outros vídeos de São Paulo eu vou deixar eles organizadinhos aqui nessa playlist aqui do lado muito obrigado gente uma boa viagem e aí e aí e aí e aí e aí